Fala galera, beleza? Primeiro vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos explicar a diferença de geometrias Mesh para geometrias NURBS. Então galera, isso aí vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre rinoceros 3D. E como vocês já devem saber, ou pelo menos já ter visto em algum lugar, o rinoceros é um programa de modelagem NURBS. Mas afinal, o que é exatamente NURBS? Qual é a diferença disso para outros programas de modelagem? Vamos lá, vamos explicar qual é a diferença básica entre essas duas geometrizes. Então se você olhar aqui, já dá para ter uma ideia bem simples do que está acontecendo aqui. Aqui a gente está vendo primeiro uma superfície bem suave, que é uma esfera. E uma outra esfera desenhada em malha aqui também. Nessa esfera desenhada em malha, galera, vocês podem ver que ela é formada por faces. E essas faces, na verdade, são interpolações de pontos. Como dá para ver aqui, são vários pontos que ligam em linhas e formam polígonos e faces. E aqui a gente tem, no caso, apenas curvas, e essas curvas são as curvas de construção da geometria. Agora, para exemplificar melhor a diferença entre essas duas geometrias, a gente vai ver um exemplo com uma superfície. Então, galera, aqui a gente tem duas superfícies em que eu basicamente editei um ponto dessa superfície. Se você editar aqui, por exemplo, você vai ver que a superfície NURBS, que é essa aqui do lado, ela gera um efeito bastante suave, sem rugosidade, etc. Encontra aqui do lado, se você editar um ponto, ela vai dar um movimento bastante cru, que é basicamente você está movendo um ponto aqui, ele está movendo uma linha, e essa linha está modificando a face que está formando a superfície aqui. Beleza. Entendido isso agora, galera, para exemplificar melhor como que os programas calculam uma malha e como os programas calculam uma superfície NURBS, a gente vai voltar para a base de todas as superfícies e de todas as malhas, que é basicamente curvas, linhas e pontos. Então, começando com curvas, eu vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês. E aqui nesse caso, eu fiz um script no Grasshopper que demonstra um pouco de como funciona essa questão das malhas, como que os programas calculam essas malhas. Então, basicamente, é como se o programa entendesse essa polyline aqui, e se ele quisesse formar uma curva aqui com esses pontos, sendo os pontos de controle, ele ia subdividir essas linhas aqui. Então, aqui no script que eu fiz, você pode vir aqui no contador de interações, isso vai rodar um loop que vai dividir essas linhas e vai formar a curva. É bastante simples, é bastante intuitivo. Então, ele vai dividindo, 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 até que vai ganhando cada vez mais suavidade. É assim que programas como o Revit ou programas como o SketchUp, que tem plugin no caso, você consegue editar curvas também como curvas de pontos de controle, igual está aqui, nesse caso. Então, basicamente, é isso. Ele vai subdividindo, dividindo, subdividindo, 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 até fazer uma curva suave. O principal problema disso é o gasto em processamento para conseguir atingir uma curva mais suave, porque esse processo aqui, galera, ele é exponencial. Então, você tem de uma polilinha para outra, essa polilinha aqui, dessa para essa, você vai dividir por dois, aí depois você divide por quatro, depois por oito, por dezesseis, trinta e dois, e assim por diante. Ele é um processo exponencial. Enquanto que aqui no Rhino, galera, como vocês podem ver, vocês podem dar zoom aqui infinitamente, uma curva aqui em NURBS, e basicamente a curva vai permanecer da mesma forma. Agora, dado isso, deve ficar a pergunta, mas como exatamente o programa faz isso? Porque aqui nos outros programas que utilizam o Mile é bastante simples. Você tem um ponto, liga no outro ponto, então o programa entende uma série de pontos, conecta os pontos em linhas. Ok, então, esses programas, eles utilizam, o Rhino, no caso aí, os programas em NURBS, eles utilizam equações matemáticas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada curva, cada geometria aqui representada no programa, ele é representado por uma equação matemática com parâmetros. E esses parâmetros podem ser modificados para que eles formem a superfície. Então, aqueles pontos de controle aqui que eu estou mexendo, eles são parâmetros que eu estou mudando na fórmula matemática para representar essa curva aqui. E eu posso mexer em vários outros parâmetros, como, por exemplo, eu posso alterar o peso dos próprios pontos de controle aqui no Rhino. E você vai ver que ele vai modificar a curva através desses parâmetros. Ok, e agora, para exemplificar um pouco mais, eu vou voltar ainda um pouco mais de curva para linhas. Ok, então, a gente tem a nossa linha aqui, representada no Grasshopper, que está do ponto 0, 0, 0 até o ponto, provavelmente, 0, 1, 2, alguma coisa, 2, 2, 2, 1, 1, 1, alguma coisa de tipo. Mas, enfim, você tem dois pontos aqui, esses pontos estão formando uma linha aqui com esse componente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a representação dessa linha aqui no Rhino é parecida com o que se dá nessa fórmula aqui, que é basicamente esse ponto mais esse ponto vezes um parâmetro 1. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você multiplicar esse parâmetro 1 de 0 até 1, o 0 vai ser o ponto de início e o 1 vai ser o ponto de término. E se você mover o slider, cada ponto dentro dessa linha vai ser representado. Então, basicamente, é dessa forma que o programa representa uma linha. Quando você está alterando pontos de controle e etc dentro do Rhino, você está alterando uma função polinominal e isso está alterando a geometria. Entendido a questão de curvas, agora, galera, a gente vai falar sobre superfície. Então, eu peguei uma superfície aqui no Rhino e eu peguei essas linhas aqui dela e coloquei elas no Grasshopper, essas linhas aqui. E aqui eu fiz um processo no Grasshopper que se chama Twin Curve, né? Que é basicamente você criar, interpolar as curvas criando curvas de transição aqui. Então, você tem essa e essa curva que foi dada como um input. Essas outras duas curvas foram dadas como curvas guias e ele cria uma interpolação entre elas, né? Criando uma curva de transição de uma para a outra. O que eu quero que vocês reparem é o quão semelhante é, no caso, essa interpolação com essa superfície. Se eu aumentar, aumentar, aumentar aqui mais próximo, vai ficando essas curvas da superfície criada no Rhino. Então, por que isso acontece? Bom, é porque é bem parecido com isso aqui que o rinoceros calcula a superfície. É como se uma superfície fosse uma interpolação de infinitas curvas no Rhino. Então, galera, a gente viu que existem geometrias tanto em malhas quanto geometrias em NURBS. Só que existe um pequeno aspecto das geometrias em NURBS que eu achei interessante falar. Bom, nos programas que utilizam o NURBS, galera, a precisão do que está sendo mostrado aqui na tela é determinada por uma coisa que se chama tolerância. E aqui no Rhino, você pode vir aqui em metros, unit settings. Vai vir essa aba aqui e vai ter aqui absolute tolerance e angle tolerance. Isso aqui, basicamente, diz respeito à margem de erro que o programa pode ter. E como que você ajusta isso aqui? Bom, basicamente, você tem que ter uma certa intuição, é claro, mas geralmente diz respeito à escala da geometria que você quer trabalhar. Se você está trabalhando com, por exemplo, uma construção, provavelmente um milímetro de erro não vai fazer muita diferença. Mas se você estiver modelando, sei lá, uma garrafa, provavelmente esse um milímetro pode fazer a diferença na hora de enviar essa garrafa para a fabricação. Bom, entendendo isso, já fica fácil de entender também por que que esse modelo matemático de representação de NURBS foi criado. Ele foi criado, basicamente, para design industrial, galera, porque como ele tem uma precisão muito maior, fica muito mais fácil levar as coisas do mundo digital para o mundo real, para as construções. Tanto é que os primeiros, os precursores das geometrias NURBS, que criaram os primeiros modelos de curvas matemáticas que deram origem posteriormente às geometrias NURBS, trabalhavam na indústria automotiva. Um trabalhava na Citroën e outro trabalhava na Renault. Só que hoje, pessoal, os programas em NURBS vêm se tornados cada vez mais importantes para a arquitetura contemporânea, né? Com as formas complexas, Freeform, a la Zahabid, Frank Gehry, etc. Todos esses escritórios utilizam programas que vão utilizar a geometria NURBS. O vídeo vai ficando por aqui. Gostaria de saber se vocês têm algumas dúvidas. Comentem aí nos comentários. Dê like no vídeo, se inscreve. Tchau!